A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você só está aqui porque Deus te escolheu. Não se engane, Ele não te escolheu para você ser um religioso. Ele não te escolheu para você ser um crente. Deus, Ele escolheu você para se manifestar em você e através de você. Ele não te chamou para a morte, Ele te chamou para a vida. Ele não te chamou para perder, Ele chamou você para lidar. Ele não chamou você para você ser diminuído, Ele chamou você para você ser exaltado. Amém? Amém?